A porteira fechou, fechou Seguir me adianta, viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, Paulistinha, no meu coração Lá no meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada, quando a maçarada Fazendo alvorada, começo a cantar Com satisfação, abenço o rão Cortando estrada, avançar e acaropar E vou escutando, o garoto ver tanto Sabia, cantando o gerente Por nossa senhora, meu sertão querido Fico arrependido por ter te deixado Essa nova vida aqui da cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu vivo com pena, mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando com o rádio ligado Que saudade é essa do campo e do lado Do anso errado que corta as campinas Aos domingos eu ia passear dentro da rua Na trinta da rua, de águas cristalinas Que doce lembrança, daquelas restantes Onde tinha dança, sem lindas, sem lindas Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha já teve grafê E já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já o urso sonhando, o carro cantando O iamu mirando no escurecer A lua prateada, caramba instar Ah, é uma olhada, a treta vai crescer Eu preciso ir pra ver tudo ali Por lá que na cima quer morrer Quem gostou, bate mais palmas A porteira fechou, fechou Deixa a porteira fechou, fechou Deixa a porteira fechou E aí